Música Música Quase teu carro aí Aqui ó, em cima da calçada 118 Vai descer os dois aí, vai pra trás do carro Vai, levanta a mão bacana, levanta a mão Vai, pra trás do carro Passa mais as pernas Boa esquerda, pai, mãe e Nil Cai 205 Positivo copão, não tinha contato Viviane da Silva Santos Viviane da Silva Santos Quarto Nuno Devia-se para o quarto Nuno 5.9, é a parte feminina Chegou bem O que é, ele é? O Nato, o Fundo da Silva Fábio, a gente conversa Viviane da Silva Vipilete 162 1099 7,62, 1099 É a parte mais surpresa Vamos orientar O que é isso? Troca a coelha aqui, vem você pra cá Pode abaixar a mão, senta os dois aí Baixar a água de errada no carro? Quanto você tem? Tenho 22 Documento do carro tá no seu nome? Tá no porta-mala Tá no nome do meu primo Tá, você é habilitado certinho Estica o pé aí Aí você coloca esse som alto aí Os turma ficam ligando pra nós, pra nós ficar aqui Tá, mas não, só abaixou porque viu nós Você que escolhe? Você que escolhe Seria pela rua Seria pela Alameda do Fabrinha Biller A Alameda do Fabrinha Biller, a Ilha do Santos Amar Através da lamina Moron Através da lamina Moron Mais um carro de som de baile funk recolhido Documento atrasado há dois anos Sem habilitação E quer ficar com som alto no bairro Um monte de morador ligando Reclamando Ah, o tal do Gol Branco com som alto na Avenida do Paineira Chega aí Tromba de cara com o carro Um monte de morador Um monte de morador Um monte de morador Um monte de morto Um monte de morador Um monte de morador Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal